O Congregor Camp 2017 será realizado em Bagé de 23 a 27 de outubro no Ginásio Corujão. Este ano a temática do evento é ética e inovação social. O maior evento técnico científico da região sul já está com as inscrições abertas e a submissão de trabalhos deverá ser feita até o próximo dia 21 de agosto. A novidade deste ano é a Mostra de Trabalhos de Conclusão de Curso, além do sorteio de três bolsas de estudos na instituição para aqueles alunos que participarem da Mostra de Iniciação Científica Júnior. Os regulamentos para todos os eventos do Congrega você confere no site congrega.urcamp.edu.br.